Já imaginou dar uma carona para um colega de trabalho e depois descobrir que colocou no carro um inimigo? Foi mais ou menos o que aconteceu com uma engenheira de contagem. Ela foi rendida e ameaçada por um suposto colega. Veja com o Thiago Borges. O Anderson Gonçalves, de 32 anos, diz que agiu sem pensar. E apesar das ameaças de morte, diz que não pretendia tirar a vida da colega de trabalho. De acordo com a polícia, a vítima, uma engenheira de alimentos de 29 anos, foi rendida com esta faca logo após oferecer uma carona na saída do trabalho. Falando que ia matá-la se ela não entregasse o dinheiro para ele. Com isso aí, ela só tinha 17 reais na sua carteira. Entregou 17 reais, ele não satisfeito, ele começou a ameaçar ela e falar que tinha outras pessoas junto com ele para poder efetuar o crime. Com medo de ser morta, a vítima aproveitou um descuido do bandido e aqui no bairro Cidade Industrial, mesmo com o carro em movimento, saltou do veículo e pediu ajuda. A mulher teve escoriações e foi levada para o hospital. O suspeito foi preso após se envolver em um acidente e fugir a pé. A vergonha do que eu fiz e pagar pelo que eu fiz também.